O Roblox é realmente uma plataforma muito interessante, cara. Existem vários, vários e vários jogos diversos, tá ligado? Desde RPG ou até alguns jogos que nem faz sentido, cara. E a parte boa é que você pode literalmente entrar em qualquer tipo de jogo que você quiser. Mas, como em todas as outras partes do mundo, a grande maioria das pessoas se reúnem em apenas alguns jogos, tá ligado? Como, por exemplo, o Blox Fruits, que tem 400 mil pessoas, bro. Enquanto tem outros jogos tão bons quanto que só tem 100, tá ligado? Mas se você tá procurando alguma coisa nova pra jogar no Roblox, você veio no lugar certo. Porque eu vou te indicar aí 7 jogos muito bons. Então vem comigo, vem amigo. Bom, vamos começar com um jogo bem interessante mesmo que se chama Parkour. Sim, você já deve saber o que esse jogo faz literalmente, tá ligado? Bom, esse jogo eu não diria que ele é vazio, tá ligado? Ele tem 3 mil pessoas jogando ali simultaneamente, o que é bastante, velho. E é claro, a ideia do jogo, ela é simples, mano. Você tá ali com o seu personagem e você tá meio que em cima dos prédios, tá ligado? E você tem que ir pulando e pulando e pulando mais. Só que vai chegar umas partes assim que é realmente bem difícil, mano. E é aí que o jogo fica bem mais legal, né? E esse jogo, ele é ideal pra você que tá aí no tédio. Já que o jogo é literalmente sem fim. Você consegue ficar correndo pra lá e pra cá com seu boneco só fazendo pontos aí no parkour. E realmente tem umas coisas muito legais nesse jogo. Como, por exemplo, escalar lá o prédio mais alto de todos e tirar uma foto. Sério, é muito bom, velho. E esse é um dos jogos muito bem feitos que são bem desconhecidos. Agora vamos com o jogo de matar zumbis, que é bem interessante mesmo. Que se chama Glory Kill Testing. E cara, esse jogo aí, ele é um pouco mais vazio, tá ligado? Ele tem uma média ali de 200 a 300 pessoas. Mas você realmente não precisa de tudo isso pra jogar aí uma partida. Você vai precisar de no máximo 10 pessoas pra sobreviver aí a todos os zumbis, cara. E o jogo, ele até que é bem simples, tá ligado? Você escolhe ali, por exemplo, a sua arma, né? Dá pra você evoluir nas armas depois. E você tem ali um lugar onde você precisa ficar e ficar aí matando zumbi até você morrer, cara. Vale lembrar que, é claro, a dificuldade do jogo vai aumentando conforme você vai passando aí mais telas, no caso. E também vai aparecendo uns zumbis bem loucos das deck, que corre, que gospe. E ele é um ótimo jogo pra você chamar os seus amigos pra jogar, já que ele é um jogo meio co-op, bem interessante, tá ligado? Uma coisa bem da hora que eu analisei nesse jogo é que tem a presença de muito sangue, véi. Quando você atira o zumbi, assim, sai pedaço dele e sangue voando pra todo lado. Não faz muita diferença na gameplay, mas é muito bom. E esse aí também é um dos jogos de matar zumbi que funciona muito bem, cara. Pera aí, meu amigo. Você já pensou em ser youtuber? Sim, eu sei que todo mundo já pensou nisso aí em algum momento da vida. Falando e fazendo vídeos do que você gosta é realmente muito bom, cara. Então eu falei com o Peter. Sim, o famoso Peter pra passar o super curso dele aqui pra vocês. Olha, esse nem é meu canal oficial e eu já consegui monetizar mais dois depois desse aqui que eu comprei o curso, cara. Então você vai aprender também com o cara que talvez mais sabe fazer canal aqui no YouTube já tá há anos, tá ligado? Então se você quiser, primeiro link na descrição, beleza? Tá, esse jogo aqui, ele é bem interessante mesmo. Ele funciona quase como um modo offline, tá ligado? E o seu nome é bem complicado de falar, mas eu vou tentar. Sesame Street Mecha Builders. Acho que é isso aí, cara. Então o jogo vai funcionar mais ou menos como se fosse um jogo de plataforma. Esse jogo aqui, eu diria que ele é totalmente até offline dentro do Roblox, tá ligado? Então você tem ali os três robozinhos que vão te ajudar. Um que voa, tem um vermelhinho e o azul. Então você precisa pegar alguns itens e fazer os robozinhos te ajudar a passar aí de alguns lugares, cara. Então vai ter uns puzzles de, por exemplo, tem que arrumar a roda do carro, tem que carregar algumas pedras. E é claro, tudo usando aí os robozinhos que você tem ali no caso. E é claro, quando você termina de passar uma fase, vem outra mais difícil, tá ligado? Tem algumas fases que são bem complicadas, que envolvem basicamente uma cidade inteira ali que você precisa ajudar e resolver alguns puzzles, velho. Mas esse é aquele tipo de jogo bem diferente, que funciona muito bem e que é bem desconhecido. E agora chegamos aí num jogo de FPS realmente bem interessante, cara. E o nome desse jogo aí é No Squid In Game. E não se engane, meu amigo, esse jogo aqui não tem nada a ver com o jogo lá da Batatinha Frita, tá ligado? Então eu diria que ele é mais ou menos uma mistura daquele jogo da Batatinha Frita com um MOBA, né? Não, MOBA não, um Battle Royale. Então você escolhe ali a sua equipe, se você vai ser ali as pessoas normais ou aquelas pessoas rosinhas, né? Eu não sei como chama exatamente. E você tem que cair num lado do mapa e você tem que ir até o outro lado do mapa aí pra roubar algumas coisas da outra equipe ali do pessoal, né? E é claro, o grande foco do jogo é matar todo mundo que você vê pela frente, principalmente aí os seus inimigos. Mas é claro, esse também não é o único foco do jogo. Como você tá vendo aí na gameplay, tem um numerozinho de dinheiro que você tem em cima de você. Quanto mais dinheiro você pegar e levar pra sua base, mais você vai ganhar o jogo no final, né? Quem pegar mais dinheiro ganha. Então pode dizer que ele é um jogo bem interessante, é um jogo de equipe, né? Que funciona muito bem e é ótimo aí também pra você chamar os seus amigos pra jogar, cara. Bom, agora vamos em um jogo do Narutinho, cara. Todo mundo gosta dos jogos de Naruto, não é verdade? E eu tô focando aqui nessa lista aqui pra jogos mais rápidos ali, jogos que você entra e já joga, tá ligado? Não precisa evoluir muito, não precisa de nada. E esse jogo aí é literalmente isso que é o Shinobi Storms. Então, cara, você entra ali no jogo e você vai ter ali os personagens do Naruto pra você escolher. Vai ter até que bastante aí liberados de graça pra você, tá ligado? E você escolhe qualquer um aí e cai na porrada com todo mundo em um mapa muito grande, tá ligado? E esse tipo de jogo sempre dá muito certo no Roblox. Porque é bem intuitivo, é rápido, você entra, não precisa fazer muita coisa. E ele funciona muito bem, cara. Uma coisa que vale destacar aqui é as habilidades dos personagens. Por exemplo, você pega ali o Kakashi, ele vai ter aquelas habilidades certinhas ali que ele usa no anime. A mesma coisa que funciona pro Naruto, ou pra Sakura, ou pro Sasuke. Todos são muito bem feitos, cara. Como, por exemplo, dá uma olhada nessa cobra aí do Orochimaru. E essa eu acho que é a grande qualidade desse jogo aí. É um jogo rápido, fácil, um jogo PVP e que funciona muito bem. Esse jogo aqui, ele vai ser um pouco mais demorado, mas ele também é muito bom, que é o Prison Life. E, cara, Prison Life é basicamente a vida de prisioneiro ali, né? Então, nesse jogo, você pode escolher se você quer ser um prisioneiro ou um policial. Essas partes são muito interessantes, porque vai mudar totalmente o estilo de jogo. Se você é um policial, você precisa, literalmente, manter a ordem ali dentro do presídio, né? Que você tá. Mas, é claro, se você for um bandido, que a maioria das pessoas é, né? O seu grande objetivo é aí conseguir fugir do presídio, cara. E, realmente, quando você foge do presídio, você tem aí uma cidade bem interessante. Mas tem que tomar cuidado, porque qualquer policial que te pegar pode te mandar de volta pra cadeia e você perder todos os seus itens. Mas, realmente, uma das coisas mais interessantes desse jogo é a guerra que acontece ali, que acontece ali entre os bandidos e os policiais, cara. É uma troca de tiro absurda. É policial correndo com carro, escudo, todo mundo atrás dos bandidos que tá também fugindo de carro. É uma coisa bem da hora mesmo, véi. Bom, agora chegamos em um dos jogos mais completos aqui da nossa lista, que é o Mega Mac Arena. Bom, esse jogo aí é, literalmente, um jogo pra você montar um Transformer gigante e cair na porrada com outras pessoas. A parte boa é que o jogo, ele é realmente bem intuitivo na hora de você montar ali os seus carros gigantes. Como, por exemplo, existem várias peças bem elaboradas ali pra você colocar no seu carro gigante. Não é nada muito complicado, tá ligado? E, é claro, a parte da gameplay funciona realmente muito bom. Parece meio que uma batalha de tanques, mas com robôs que andam, soltam mísseis, soltam fogo. A gameplay funciona realmente bem interessante. Mas tem uma coisa que eu achei bem mais interessante que isso, que tem o modo offline, né? O modo ali pra você jogar campanha, cara, o que funciona muito bem. Dá até pra você jogar campanha no modo co-op aí, se você conseguir chamar um amigo seu. E vale lembrar que o modo campanha também serve aí pra você conseguir dinheiro, pra você comprar mais itens pros seus robôs. E quanto mais você conseguir ali evoluir o seu robô, mais no PVP você vai matar geral, tá ligado? E é por isso que eu coloquei esse jogo aqui no primeiro lugar, cara. Ele funciona muito bem e é o jogo mais completo aqui da nossa lista. Então é isso aí, rapaziadinha. Esses foram os jogos e eu espero ter mostrado algum jogo interessante aqui pra você jogar aí se você estiver no TED ou se você estiver sem nada pra fazer, beleza? Mas agora eu quero saber de você, cara. Se você souber algum jogo muito bom aí que é bem desconhecido também, me indica aqui embaixo nos comentários, beleza? E é claro, meu amigo, não esqueça de deixar aquele like que a gente se vê lá no próximo vídeo, hein? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.